Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha, hein, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera, galera, esse boné aqui tá disponível agora com mil cópias, beleza? Pessoal, quem puder deixar o like aí, eu agradeço demais, galera, o like é de graça, a galera incentiva eu tá aqui, trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Quem puder virar membro também, eu agradeço, galera, o I99, você já vai tá ajudando o canal aí financeiramente, galera, e tem uma nova função também, galera, que é o que? Hypar o vídeo, galera, se aparecer pra você aí, hypar o vídeo e você hypar, você vai tá ajudando demais o canal também, mas essa função é nova, só aparece para algumas pessoas no momento, e se você for novo aí, te convido a se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, comentar, compartilhar, ativar o sininho, você fazendo esse espaço, galera, o YouTube vai ver que você gostou desse vídeo, e vai mandar os próximos vídeos pra você, e você vai tá ajudando o canal também. Galera, pra pegar esse item, é nesse mapa aqui, ó, eu criei um servidor VIP aqui só pra ver, mas não precisa não, galera, pode ir no público aqui, normal, beleza? Ó, nós tá aqui no servidor público, aqui é o seguinte, galera, o que você vai ter que fazer aqui, ó, coletar essas moedas aqui, galera, ó, tá vendo? Ali em cima eu mostro as suas moedas, ó, tô coletando aqui, aqui tem uma coisa, aqui fala que você tem que coletar 500 moedas, ó, tá vendo aqui, ó, você vai vir aqui, ó, você já é um VIP, aí próximo, se você não estiver, você pode entrar ganhando 500 moedas na calçada, na calçada não, na caçada, galera, na caçada, então, pra você ver o item, é lá dentro, ó, frio e gc tá lá dentro, você não consegue entrar, se você não comprar o passe, ou coletar 500 moedas, você pode estar coletando as moedas aqui, ou entrando aqui, ó, na caçada aqui, que eles falam aqui, ó, tá vendo? É só tá entrando aqui, ó, beleza, fala aqui com eles aqui, se precisar falar, é bom falar, né, galera? Não, não precisa nada, então, nós vamos entrar aqui, e tá coletando aí as moedas aí, ó, eu acho, galera, que deve ter alguma missão aqui, ó, tá vendo? Buscar ruflos, ouros, tal, você fala com eles, vai tá aceitando as missãozinhas aqui também, porque eu acho que eles vão dar moeda, então, vai ser muito mais rápido, mas tem moeda pelo mapa inteiro aqui, ó, tem vários cartazes aqui, ó, ó, tá vendo? Tem várias coisas aqui, ó, caçada ao tesouro, tá vendo? Então, fala com os NPC pra você estar conseguindo aí, ó, as moedas, tá em português, então, vai ser fácil aí pra vocês. Depois que vocês conseguirem 500 moedas, é só você voltar lá pra barraca lá, e tá entrando lá, galera, eu não sei se é só entrar e ganhar o item, vai ter alguma missão lá, porque eu não consegui ainda, mas tem pouca gente jogando, galera, recomendo vocês tentar pegar esse item, eu vou tentar pegar esse, galera, tá tentando pegar o outro, mas vou partir pra cá, porque esse aqui eu achei que é bem mais rápido que aquele, porque aquele lá demora muito pra ganhar os tickets, então, tem pouca gente jogando aquele, eu vou focar nesse aqui. Aí, juntou as 500 moedas, só você tá vindo aqui entrando, e lá tá lá, o frio GC, o item tá lá dentro. Aí vai falar se é só resgatar lá, ou vai ter alguma missão, mas o bom desse jogo, que ele tá totalmente português, então, vai ser fácil aí pra gente tá decifrando, beleza, galera? Então, é isso, todos os links da descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!